Saudações, queridos e queridas, este é o primeiro Renomaru aleatório, papo aleatório do ano de 2020, com uma notícia aí que vai agradar e desagradar muitos fãs do futebol japonês aqui no Brasil. Honda Keisuke é o mais novo reforço do Botafogo Futebol e Regatas do Rio de Janeiro. Antes de começarmos esse papo super legal, com sempre vocês estão na companhia de Elias Fala, do Bairro do Minha Alegria e da Estação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, Thiagão? Empolgado com o primeiro Renomaru aleatório do ano? Saudações Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Mais um Renomaru, onde nossas férias teve que ser pausada por um momento, porque a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto que está aí. Especial momento. Exatamente, que está rodando a internet e mexendo com o mundo brasileiro amante do futebol japonês. Claro que a vinda do Keisuke para jogar no futebol brasileiro, especificamente, como o Elias falou no Botafogo. E cara, tem muito para a gente falar, dessa coisa aleatória que ninguém esperava, mas já era um sonho de muitos torcedores do futebol japonês, querendo que um grande craque japonês viesse para jogar no Brasil. E aconteceu, e é isso que a gente vai discutir agora, os pormenores, a parte boa, a parte negativa, a imprensa brasileira como que está agindo com tudo isso. Tem muita coisa legal, tem muita coisa chata sendo falada por aí também. Então a gente vai acabar discutindo hoje, nesse Renomaru especial. Lembrando, é claro, para todos os nossos queridos ouvintes, que o Renomaru Podcast está em todas as redes sociais, em todos os agregados. Então você pode assistir pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast, entre outros, iTunes. E também, até ironicamente, tem coisa aí de dois meses, um mês e meio para dois meses, que nós fizemos as lindas japonesas, contando toda a trajetória do Keisuke Honda, Renomaru número 208. Então a gente não vai falar nada sobre carreira do Honda, porque a gente já subentende, que os ouvintes do Renomaru já ouviram. Mas para caso você não ouviu, por favor, vai lá depois, no episódio 208, e curta esse podcast que a gente fez de praticamente 1 hora e 23 minutos, apenas contando a história do grande meia japonês. Maravilha, Tiagão. Um assunto que eu quero abordar, o primeiro tópico, é que o Honda é o primeiro craque japonês a vir de uma carreira consolidada a jogar no Brasil. Lembrando que já tivemos muitos craques aí do Japão jogando no Brasil, o Kazuo, o Nakazawa, o Suzuki, né? Só que esses estavam no início da carreira. E o Honda, por outrora, ele vem de uma carreira consolidada já internacionalmente, na seleção japonesa, Milan, futebol europeu, e vem jogar no Brasil, né? Ele tá nadando contra a maré, por assim dizer, né? É o primeiro tópico que eu quero discutir com você. Quero te perguntar uma coisa em relação a isso. Por ele ser um medalhão, um veterano, você acha que ele tem, assim... Claro, que é uma figura importante, né? Mas obrigação de fazer um Botafogo melhor pra 2020, de jogar melhor, você acha que ele tem esse peso de ser o jogador principal no Campeonato Carioca, um dos principais do Campeonato Brasileiro? Ou você acha que é mais um rolê aleatório, assim como foi no Pachuca, assim como foi no Melbourne, por ser mais esse fim de carreira mesmo? A minha opinião é que o Honda, ele já não tem obrigação de mostrar mais nada, porque ele já é um cara consolidado, ele já é um craque, e ele vem mais pra realizar um sonho antigo, né, de jogar em terras brasileiras. Claro que tem aqueles chatos que falam, não, ele tem obrigação, ele joga bem, se ele não jogar bem aqui vai ser um fracasso, porque se você não joga a Série A bem, vai jogar bem onde, sabe? Porque tem um pessoal muito hater, muito chatinho aí na internet, né? É, é muito complicado, porque se você perguntar assim, ah, o Honda tem obrigação de, por exemplo, transformar o Botafogo numa equipe vitoriosa, é claro que, eu até quero abrir um parênteses aqui antes de qualquer coisa, tá, Elias? A gente não sabe, claro, até onde chegou o Renu Maru, as pessoas podem ouvir, mas eu acho que eu vou falar uma coisa por mim e por você, e se eu tiver errado você pode me corrigir. A gente, por mais que a gente goste muito de futebol e tudo mais, a gente não consegue acompanhar todas as ligas. Então, assim, muito do que acontece nas entrelinhas do futebol carioca, eu e o Elias, a gente não tem muita noção, porque nós não acompanhamos, né? O Elias tem o seu time, que é o Curitiba, eu tenho o meu time, que é o Corinthians, apesar que, quando a gente fala o assunto futebol brasileiro, com certeza o Elias tem muito mais parâmetro para falar, porque eu realmente sou um corintiano bem de sofá, assim, não sou nada ultra mega viciado, nem se compara com o fervor que é o Elias, mas a gente, quando a gente vai sentar para assistir muito futebol brasileiro, a gente assiste de tudo um pouco, mas não tem muito como saber o que acontece no futebol carioca, né? Mas o que a gente escuta de imprensa brasileira dos últimos anos é que a situação do Botafogo é de uma equipe que está sempre lutando pela metade da tabela e tem dificuldades financeiras, como praticamente, sei lá, 80% das equipes brasileiras, 95%, exatamente, perfeitamente, 95% das equipes brasileiras, e hoje a gente está vivendo alguns anos onde não se tem uma variedade muito grande de investimentos gigantescos no futebol brasileiro, né? Então a gente vê nesses últimos anos aí o Palmeiras indo muito forte, um grande investimento, aí aparece agora o desutilizante dos últimos dois anos, um ano para cá, o Flamengo com uma equipe avassaladora, o Corinthians acabou ganhando o título, outro meio maluco por aí, o último foi contestado onde a equipe fez apenas um bom primeiro turno, mas assim, a gente não vê um futebol brasileiro onde tem muitas equipes lutando diretamente pelo título, né? É sempre uma ou outra. Então, quando você fala do Honda vir para o Botafogo, eu acho que o Honda vem para tentar agregar a marca do Botafogo primeiramente, né? Claro que a gente espera muito que o Honda funcione muito bem, funcione mais do que ele vem fazendo nas últimas equipes dele, mas não. Para mim, o Honda não tem obrigação alguma de transformar o Botafogo em uma equipe de escalão B para C direto para um escalão para lutar com Palmeiras e Flamengo pelo topo do Campeonato Brasileiro. Mas é um bom começo, porque com certeza é um nome que vai trazer investimento. E vendo rapidamente as equipes que o Honda passou, né, Elias? O Honda saiu de uma equipe onde ele ganhava praticamente quase tudo que era o CSKA. Para o Mila, que já tinha um jejum de títulos muito grande. E aí foi para o Pachuca, que vence um campeonato ou outro mexicano, mas não é a equipe principal do México. Aí vai para o Melbourne Victory, que é uma das equipes grandes do campeonato australiano, mas não dá para se dizer que é a maior equipe, que é a equipe que vence todos os campeonatos com a maior facilidade. E vai para o Vitesse, que a gente sabe que o futebol holandês tem uma polarização ali entre a Jaques e, sei lá, a Feiner e PSG. Então, PSV, obrigado pela conhecção, PSG. Eu fico sempre confundindo os dois clubes. Mas é, então o Vitesse também estava longe de ser um grande da Holanda, né? Então não dá para a gente mentir para o nosso ouvinte e falar que o Honda vai chegar e vai vencer todos os campeonatos em seis meses de contrato, né? É, e o Honda tem um sério problema, porque a CBF não segue a cronologia das datas FIFA, né? Então, lembrando a você ouvinte que o Honda continua sendo treinador de seleção do Cambódia. Então, muito provavelmente, quando tiver essas datas FIFA aí, o Honda não vai jogar pelo Botafogo. Ele vai ter que viajar para assumir seu compromisso com a seleção do Cambódia, né, Thiagão? Então, ele será um desfalque para a equipe. Não sei se a diretoria do Botafogo deve estar ciente disso, deve ter feito um acordo com ele. Tanto que ele vai receber o teto, né, o salário fixo, com algumas bonificações, né? Então, provavelmente eles devem estar cientes desse, entre aspas, problema que o Honda tem. Cara, a gente conhece o CBF, né? O CBF, com respeito, tá... O Honda mesmo é complicado. É, e você falou uma coisa que mata essa conversa, né? Se você pesquisar rapidamente o histórico do Honda, todo mundo sabe que o Honda é o treinador do Cambódia. Apesar que é um negócio que eu descobri até nesses últimos dias, conversando até o Procon, ouvindo, né, as conversas do Prof. Thiago Bom Tempo em Twitter e redes sociais, que é onde ele fala que o Honda, ele tem na teoria, na prática, ele é o treinador do Cambódia, mas no papel ele é meio que como auxiliar técnico, alguma coisa assim, porque ele não tem aquela licença de treinador e tudo mais. Mas como ele age diretamente como técnico da sessão do Cambódia, é óbvio que ele já não tá lá pra treinar o time na maioria das vezes, né? Então, assim, nas datas FIFA, principalmente agora que a gente vai entrar nessa segunda parte de eliminatório e tudo mais, os jogos do Cambódia vai participar ou não. Então, com certeza, a ida do Honda para o Cambódia é quase que inevitável. A não ser que nesse meio do caminho aconteça alguma coisa, o Honda coloque o interino, coloque alguém pra substituir ele enquanto ele tá em contrato no Brasil, sei lá, um plano B. Mas que com certeza o Botafogo não vai poder falar assim, ah, a gente não sabia disso, né? Não tem essa desculpa, né? Porque isso é colocado em aberto desde o começo, né? O Honda, ele é um treinador-jogador, né? Exato. Então, que nem vem de migué pra cima de nós, né? Pois é, né? E assim, quando começou a aparecer as primeiras notícias do Honda no Brasil e tudo mais, é claro, sinceramente, eu nunca esperaria que o Honda fosse jogar no Botafogo, até pela situação atual do Botafogo. E é até engraçado isso, né? Uma coisa que vem batendo muito nas teclas aqui no Brasil, né? ESPN, principalmente o Focas e o Esporte Rádio, onde eu acompanhei bastante as informações no Brasil, foram que, nos últimos anos, o Botafogo, ele não é aquela equipe que aparece muito com contratações bombásticas, né? Nessas últimas temporadas, o Botafogo até tem que trazer o máximo de jogadores possíveis da sua base pra compor o seu elenco. Então, é uma equipe muito caseira ali, né? É uma equipe que... E o Honda vim, né? É um marketing gigantesco. Então, assim, o primeiro efeito Honda, né? Que é uma frase que a gente envolve muito, até enjoar, né? Nessas próximas semanas, é que esse efeito Honda, ele já criou algo positivo, né? Que é o fato da mídia falar sobre a equipe do Botafogo, né? E um negócio muito inacreditável, né? Que pra mim, já falo pra você, né? Eu nunca imaginaria que o Honda vinha pro Brasil ganhando em reais. Eu pensaria que, teoricamente, viria em dólar alguma conversão, mais parecida com aquilo que o Honda ganhasse fora do Brasil. Então, o teto do Botafogo é, sim, um valor até que ok por um jogador do calibre do Kisuke Honda. Não quer dizer que ele seja o grande craque, até porque, inevitavelmente, a gente tem que lembrar, né? Que o Honda, ele já não é mais, né? Aquele Honda de 2014 quis, né? Tanto, a gente tem que lembrar que na Copa 2018, o Honda era banco da seleção japonesa, né? Era banco e, se não fosse pela troca de treinador, ele não ia nem pra Copa, né? Nem ser convocado. Exatamente. Então, ainda no Honda, mostra, claro, né? Todo o poder e tudo aquilo que ele pode fazer, mas muito do que fala aqui na mídia brasileira é um negócio muito superficial, né? Até foi citado aí, né, Honda? O maior jogador japonês no jogar no Brasil. Que a gente sabe, né? Que, na prática, o Honda, infelizmente, ele não é o maior jogador japonês, né? Ah, não mesmo. Teve muita comparação entre Nakata, Nakamura e Honda, né? Até uma coisa que eu tava discutindo com você com um bom tempo mais cedo, que eu usei um argumento que o Nakata, ele continua sendo acima dos demais, porque na época do Nakata, ele já era mais novo que o Honda quando estreou na seleção japonesa, né? E quando o Nakata estreou e jogava pela seleção, ele jogava com os pangarés, né? Tirando o Kazu ali, que era o acima da média, o Nanami, que era um pouco melhorzinho também, e o Kawaguchi no gol, o resto era tudo zero esquerda, né? Uma seleção caseira, tanto que a primeira seleção do 98 não tinha nenhum estrangeiro jogando ali, né? Nenhum, ninguém no futebol europeu. E tudo que o Nakata fez na Copa de 98, 2002, e nas outras competições ele fez praticamente sozinho. E ele também jogava mais recuado que o Honda, né? Lembrando que o Nakata era mais um armador do que um meio ofensivo como o Honda joga na seleção, inclusive jogou praticamente como um falso atacante ali no Mundial de 2010, né, Thiago? E ele tava municiado com o Nagatomo, com o Tida, tinha Endo no meio campo, o Matsui, toda aquela galera boa, né? E o Nakata jogava com quem? Com o Yamaguchi, com o Narahashi e Soma nas laterais, o Joe no ataque. É muito mais fácil você dar uma assistência pra um Okazaki fazer na Copa do Mundo do que você dar uma assistência pra Joe e Okano, né? Fazer igual em Copa. Não, era outros tempos, né? Não tem nem... Eu acho que é até injusto a comparação, né? Até porque se você vai comparar, você vai inevitavelmente tirar a grandeza de um com o outro. E uma coisa sobre o Kisuke Honda é inevitável, né? O melhor momento do Kisuke Honda, que é entre 2010 e 2013, o mundo não conhecia o Honda porque ele jogava lá no CSKA, então eram outros tempos, praticamente não tinha nada aqui no Brasil e pouquíssimos países fora da Europa que viu o campeonato russo, então poucas pessoas viram o Kisuke Honda, mais a gente que acompanhava relatórios de jogos e tudo mais e na seleção japonesa mesmo, né? Então é um jogador que realmente, sim, ele é um grande craque, ele se tornou um grande craque acima passando por diversas dificuldades, diversas pessoas que não acreditavam nele e ele é um cara que está perseverando até hoje, né? Tanto que nesses últimos dias, né? A gente começou a ver até alguns twitters, até que o Bom Tempo traduziu para a gente, no Twitter dele pessoal, onde ele falava que, em resumo, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha pessoalmente em vocês, que o Honda fala assim, pô, muitos não acreditavam que falavam para mim que eu saí pela porta do fundo, fugindo do VTC, se muitos diziam, estão falando que eu não tenho capacidade de jogar uma Olimpíadas pelo Japão e eu, em resumo da obra, né? Eu vou tentar mostrar para esse pessoal que eu sou ainda assim um jogador ativo ainda, que sabe? Que eu não sou um ex-jogador tentando caçar niques e ganhar dinheiro fácil em clubes desesperados, né? Que ele é um cara que quer jogar bola, que ele acredita no seu próprio potencial, no seu futebol. Então, assim, essa motivação, talvez eu acredito que tenha sido o combustível final para incentivar o Honda a vir para o Brasil. Até porque ele estava, aparentemente, muito receoso, né? Porque ele está vindo para uma equipe que, claro, é uma equipe grande, que tem um prestígio, que tem uma história gigantesca, mas que, nas últimas décadas, está longe de ser uma equipe brasileira que está lutando pelo patamar de cima da tabela, né? Teve alguns campeonatos brasileiros claros, né? Que a gente não pode deixar de falar que o Botafogo, sim, correu por fora, conseguiu bons resultados, né? Na temporada 2016, o Botafogo foi quinto colocado, na temporada 2013, o Botafogo foi quarto colocado. Tudo bem que depois, em 2014, foi o pior ano dessa última década, a equipe foi rebaixada para a segunda divisão, venceu a Série B em 2015, jogou a Libertadores no mesmo ano e caiu, né? Exatamente. O Libertadores caiu, depois a equipe voltou. A equipe recentemente venceu, né? Nos últimos anos aí, algumas vezes, o Campeonato Carioca e tudo mais, eu não entendo nada, eu acho uma maluquice o Campeonato Carioca, mas acabou vencendo. Então, assim, é uma equipe que vira e mexe, tem alguns times muito, muito pouco embalados ali, antes ou depois do Seedorf, e a equipe consegue bons resultados. Mas não é uma equipe que está lutando diretamente pelo Campeonato Brasileiro há muito tempo, né? Quanto foi a última vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro, ali, isso? Foi em 95, né? Inclusive, foi naquele Campeonato Polêmico, né? Que disseram que garfaram o Santos na final, lá no Pocambu, que era o Santos que era para ser campeão e tudo mais. Então, faz o que? 95 para 2020 dá 25 anos? É coisa, né? É coisa pra caramba, é tempo pra caramba. Então, assim, a gente sabe que no futebol, o título gera dinheiro, o dinheiro gera receita e receita, gera investimento, investimento gera novos jogadores, né? Então, mas assim, veio, o importante é que veio e uma coisa a gente pode deixar de falar, né? Muito disso é por causa desse desse negocinho que só o brasileiro tem, né? Então, a torcida foi lá, encheu as redes sociais do cara de mensagem, vindo para o Botafogo, mandando frases em japonês, em inglês, em português e isso chamou a atenção do Honda, né? Então, isso, junto com um bom contrato e uma conversa com o empresário, com o irmão e tudo mais, o Honda acabou acertando e veio, né? É claro, né? Todo mundo queria que o Honda viesse para o seu próprio time, né? Mas o importante é que o Honda veio e, na teoria, teremos Keisuke Honda até o final do ano, mas, Elias, eu não vou mentir para você, eu fico, talvez, com um pouco de dúvida se esse contrato vai realmente até o final do ano. É, até porque o Honda é muito aleatório, né? Ele tinha assinado um contrato aí de uma temporada com o Vitesse, com essa mesma cláusula ali, ele pegou e saiu do nada, né? Que saiu e saiu. Então, tem uma possibilidade enorme disso voltar a acontecer, né? De acabar repetindo. Uma coisa que eu queria falar é que tem as partes boas e tem as partes ruins, né? Então, quero dizer para a galera que racismo e xenofobia não é só com negro, né? Então, a gente está vendo muita piadinha racista, muita piadinha cretina de... Nossa, eu vou falar um palavrão desse filho da puta mesmo, né? Que faz esse tipo de piada, não tem graça, já encheu o saco, né, Tiagão? E é chato, né? Mas, infelizmente... É completamente errado, mas existe, né? A internet é assim mesmo, né? Tem o lado bom dela, mas também tem o pior lado do ser humano. E tem muita gente que acaba fazendo esse tipo de piada e acha que não é racismo, que não é xenofobia, né? Mas racismo não é com uma etnia só, né? Então, vamos se tocar aí, né, pessoal? Vamos passar menos vergonha, né, Tiagão? Está feio o negócio. Pois é, e vai ter, cara. Infelizmente, talvez a gente vai ver, talvez a gente não vê a gente não vê na televisão, mas assim, quem estiver em estádio, com certeza, o Honda vai levar muita gente para o estádio do Botafogo. A gente vai começar a ver com certeza nos Instagrams aí, a galera falando, ó, estou vendo aqui o Honda. Então, tipo assim, putz, vai ser inevitável ver. Eu não vou nem recitar algumas coisas que eu vi ali no Twitter, mas é desde zoações que uns bagulhos ainda tem a ver, como por exemplo, o negócio do coronavírus, né, que agora é a nova mania de zoeira aqui no Brasil, de um assunto seríssimo, um bagulho seríssimo, mas aqui tudo vira, né, tudo vira palhaçada, aqui tudo é pra ser nossa aqui, e outras coisas velhas, né, que é do olho pichado, blá, 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 não sei o que, não sei o que, zoando com o nome do Honda. Então, assim, vai desde o negócio mais bobo a ter coisas muito, mas muito pesadas e desagradáveis, que com certeza a gente vai acabar vendo isso em algum momento no estádio. Eu gostaria muito de estar completamente errado. Por que, Elias? Porque pra gente, torcedor brasileiro, que a gente quer, a gente gostaria de ter muito jogador japonês jogando na nossa equipe, essa vinda do Honda, ela é gigantesca, um negócio excepcional, que pode abrir portas, cara, pra caras, entendeu, que estão no mercado, que eles estão, que eles não estão, mais no topo da prateleira, ou eles podem não estar no topo da prateleira daqui a alguns anos, e podem ver o mercado brasileiro como uma possibilidade, lembrando que a gente tem gigantesca, gigantesca jogador japonês jogando em equipes muito pequenas, a gente tem Okazaki e o Ikagawa jogando na Série B do Campeonato Espanhol, sabe, tem jogado... Lembra no fim do ano passado que eu tive um sonho meio errado, que eu sonhei com Okazaki que estava jogando no coxa, olha o que eu te falei, foi meio errado, veio o Honda pro Botafogo, mas enfim. Pois é, mas assim, é um negócio assim, pô, esses caras, esses japoneses, eles teriam sim espaço pra jogar nas equipes brasileiras, na maioria, na grande, gigantesca maioria, pô, o Honda vem pra com certeza ser escolher a camisa que ele quer, a camisa 4, ser titular do Botafogo e, quem sabe, esse cara pode até lutar pra ser um capitão da equipa, ser um cara de liderança, é claro que o idioma é muito complicado, é a maior dificuldade do idioma, a maior dificuldade, mas isso, o jogador japonês já estão carecas de saber dessa preocupação e dessa dificuldade, tanto que esses caras aprendem inglês, aprendem o espanhol, então assim, tem como resolver isso em campo, até porque senão, nenhum dos brasileiros estariam dando certo no Japão, então assim, não é uma desculpa que o cara não vai dar certo por causa da língua, não, os caras têm espaço, imaginem como seria sensacional, um Kagawa, um Okazaki, a gente poderia ter visto jogadores excepcionais jogando aqui, pô, se eu fosse alguns anos atrás, a gente poderia ver, por exemplo, ver o Inamoto jogando no Brasil, não era algo tão fora do comum, claro, passou o tempo dele, mas é um exemplo, e outros jogadores que a gente vê hoje, pô, é melhor ver um jogador japonês que joga na Europa, voltar a jogar de Liga ou tentar jogar no futebol sul-americano, então, essa vinda do Honda pode ser uma porta de entrada muito grande, mas com certeza, se o brasileiro for xenofóbico, besta e tudo mais, essas portas vão se fechar como se fecharam há muitos anos atrás, depois que veio o Kazoo, tentou vir um outro jogador ou outro, mas todos com passagens relâmpagos ou passagens extremamente apagadas por diversos motivos, e esse negócio das piadinhas, da xenofobia e tudo mais, é um dos motivos. É, realmente, né? E só para encerrar o assunto, Tiago, lembrando que o Honda, ele tinha até uma proposta melhor do Málaga, né? Para jogar a segunda onda espanhola, e recusou, né? Ele vai ganhar, era literalmente o dobro do salário, e sem esse contrato de produtividade, aquele salário fixo bom mesmo, mas preferiu vir jogar aqui no Brasil, então, para ser como ele estava com vontade mesmo. Pois é, então isso quer dizer muita coisa, muita coisa positiva, e eu espero que, a gente realmente espera que isso dê certo, né? E é claro, né? Se o Honda, dando a melhor das hipóteses, dando certo no Botafogo, ele pode estender esse contrato para mais uma temporada inteira pelo Botafogo, ele pode procurar uma outra equipe, e aí abre, como se fez, abre muitas brechas para uma equipe de São Paulo, abre muitas brechas para uma equipe do sul do país, então, um coach, um Atlético, seja lá que equipe que ele for, então, assim, pode ser a possibilidade do Honda até trazer novos jogadores para cá, pode não ser o Honda que vai jogar na nossa equipe, mas pode ser um outro jogador japonês, e isso é interessante, agora, vai depender do Honda, vai depender do Botafogo, né? E quando a gente fala do Botafogo, a gente tem que falar, sim, das dificuldades financeiras que a equipe teve em alguns momentos, e assim, jogador japonês e é cara muito correto, então, assim, eu espero muito que o Botafogo não tenha dificuldade de arcar com todos esses valores, que não tenha sido um negócio muito doido, que realmente a equipe consiga pagar o Honda, que o Honda traga os investimentos que talvez a marca Honda pode trazer, e que seja um final feliz para todo mundo, e a gente espera, carecidamente, que o Honda chegue o quanto antes, para a gente poder ver aí, com certeza, vai ter uma cobertura especial do futebol brasileiro sobre a estreia dele, sobre a sua primeira entrevista coletiva, e a gente do Renu Maru vai fazer o possível para estar trazendo essas informações, junto, claro, com a ajuda do nosso querido amigo Tiago Bontempo. Sim, e eu buguei, eu falei mal, eu era o Raio Valecano, eu falei mal, sei lá, esses bugs mental que a gente tem. E são duas equipes que seriam interessantes, com certeza, o Honda também chegaria para ser titular, né, que bom que ele escolheu o Brasil, que bom, e espero que ele seja muito feliz aqui, e que seja um ano positivo também para a equipe do Botafogo, já que a sua torcida está merecendo muito devido a esse empenho que eles fizeram nas redes sociais também. Espero que até o retorno brasileirão esteja aqui, que o jogo do retorno será aqui em Curitiba, entre Coxa e Botafogo, estarei lá no hotel, né, dar um jeito de pegar autógrafo, tirar uma fotinha, tudo mais, né. tenta isso, o Conte também vai me incentivar muito a finalmente conhecer o estádio do Corinthians pessoalmente em um jogo, e é claro, eu tentarei ir, claro, no Corinthians e Botafogo, e quem sabe, né, a gente vê o Honda jogando pessoalmente, que seria também algo sensacional. Mais alguma coisinha, meu irmãozinho? Só, vamos esperar agora as coisas acontecerem, influírem, e claro, a gente volta em qualquer momento, com qualquer Renomaru Drops, ou qualquer informação do Honda, nos próximos Renomaru, lembrando que logo a gente volta com o Renomaru semanal, a gente está fazendo uma pausinha, fazendo nossos drops, e logo quando voltar à J-League, estaremos de volta também, e também lembrando que logo também tem jogo da seleção, então a gente não vai tardar a voltar, meu amigo Elias, muito obrigado por abrir mão do seu descanso sagrado nesse sábado após um dia de trabalho, muito obrigado, até semana que vem. Renomaru, eu que agradeço, nos vemos lá, e Renomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galerinha, até semana que vem, valeu, abraço, tchau, tchau, さよなら. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti